Galera, o negócio é o seguinte, tá chegando o Natal e eu vou ver se nesse vídeo eu consigo antecipar o meu presente de Natal, que era uma skin nova no CSGO, que é um inventário. Como vocês estão ligados, eu tô já faz um bom tempo com essa faca blue jam, esse kitzinho aí da luva azul, com a faca azul. Só que eu pensei, mano, e se no Natal eu usasse um kit um pouco diferente, um pouco mais natalino? E aí que veio a ideia de talvez utilizar esse kit durante o mês de dezembro aí, né, perto do Natal. Eu acho que ia ficar muito massa, cara, luvas como se fosse o Papai Noel e a minha faca blue jam, porque eu não largo ela de jeito nenhum. Então eu tenho uma missão aí, pelo menos pro mês de dezembro eu quero ter no inventário uma luva slingshot, seria muito massa esse combo, velho. Não é pra sempre, fique tranquilo que eu não vou ficar usando esse combo pra sempre, mas eu queria fazer essa combinação e, portanto, eu queria luvas slingshot de presente de Natal. Pra fazer isso acontecer, eu tive a brilhante ideia de vir aqui no Keydrop, inclusive tá rolando aí um evento de Natal, e aqui no Upgrader eu posso ver se eu encontro uma slingshot. Ó, beleza, temos uma slingshot, ela tá feio de teste, infelizmente devia ter uma memória que alguém pegou nas últimas horas ali, deixa eu ver no Skin Changer. Aqui é basicamente uma parte do site onde a gente pode pegar skins aqui na hora, né, a gente troca as nossas skins por as skins que estão disponíveis aqui. Um slingshot, deixa eu ver, não tem. Bom, vai ter que ser então no Upgrader, e a gente vai ver ela em field tested, não necessariamente ela vai tá com float maravilhoso, mas pode vir com float bom e pouco desgastada. 780 dólares, tá bom, beleza. Eu não tenho skins aqui porque eu vendi tudo que tinha no inventário do Keydrop, bora vir aqui pra home e vamos abrir as caixas de Natal. É até bom a gente abrir essas caixas, porque daí a gente pode ganhar pontos, e com esses pontinhos a gente pode trocar depois por skins grátis. Vou começar abrindo 3 caixinhas, vamos ver o que é que vem pra mim aqui na caixa mais cara do Natal. 3 AKs, gostei da Vulcan no meio, velho. Top. Ó, Vulcan 58 dólares, Filjector 67 dólares, mano. Foi um profit de 40 doll. Galera, pegou também aqui, ó, alpeazinho move, faquinha, ursos, umas luvas. Cara, gostei dessa caixa, deixa eu abrir mais uma dela. Vai que com uma a gente pega uma faca insana e já joga no Upgrade pra minha luva nova. Vamos ver. Nossa, esse MP9 custa muito caro, parou do lado dela, velho. Deixa eu dar uma olhada numa caixa um pouco mais barata, essa caixa da árvore de Natal aqui. E aí vamos pegar umas skins um pouco mais medianas, né, um pouco mais baratas pra gente colocar no Upgrade junto com as skins que a gente acabou de pegar, né. Aquelas duas AKs bem valiosas, dá pra fazer umas coisas legais com elas. E pegamos uns pontos agora. Beleza, 51 dólares, quanto que eu gastei? 60. Vou abrir de novo, deu prejuízo, não gostei. Bora, vem coisa boa. Opa, eu acho que essa MP9 aqui deve tá valiosa, amor. Não, não tá muito valiosa, não. Só pra terminar aqui, vamos dar mais um volume comprando umas caixas de 5 dólares. Porque hoje eu quero dar uns Upgrades. Eu quero pegar meu presentinho de Natal, mas eu quero que seja um Upgrade com um pouco de emoção. Mais pontinhos, beleza. Antes de vir aqui e fazer o Upgrade, deixa eu só passar aqui na página do evento, que é o evento de Natal aqui do Keydrop. A gente pode basicamente comer um desses cookies aqui, ó, e aí a gente pega a skin que tiver escondida aqui dentro. Beleza, peguei essa skinzinha. Ou também a gente pode ganhar skins grátis, mano. Isso aqui tá muito legal, velho. Pode ganhar tickets grátis pra depois a gente ganhar skins. Então, olha só, peguei aqui uma skin de graça, peguei a Cris Chicks também, que depois eu posso jogar no Case Battle. E também, eu acho que a gente tem aqui o joguinho dos pares, que eu tô com pouco flocos, dá pra jogar agora. De volta aqui no Upgrader, a minha luva Slingshot. E eu pensei em tentar um Upgrade um pouco arriscado pra ela. Tem que ver quanto que a gente vai conseguir acertar, mano. É difícil de acertar 5%. Eu vou tentar um de 10% pra ver o que é que rola. Bora. Mano, imagina eu pego com 10%. Passou, passou, passou. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, em vez de ir direto na luva, que é mais difícil. Vou pegar essas duas AKs e vou tentar transformar elas em uma faca. Seria bom já conseguir uma faca de uns 300 doll. Eu acho que com 45% de chance do lado de lá, acho que dá pra pegar. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que dá pra pegar. Beleza. Bom, basicamente eu fiz isso porque da outra vez ia cair do lado direito, no comecinho. Eu imaginei que agora ele ia cair provavelmente na metade do lado esquerdo. Logo depois da hora aqui de 50%, então deu certo. Temos uma faca, temos algumas outras skins que estão dando 379 dólares. Agora o ideal seria a gente conseguir transformar essas outras skins em uma outra faquinha. Pode até ser mesmo uma faca um pouquinho mais barata. E eu vou de 55% do lado direito. Bora. Flip knife blue steel. Deu certo. Show de bola. Eu uso um profit aqui de 80 dólares. E agora eu tenho duas facas. Caraca, já dá pra tentar um upgrade pra sling shot, velho. E eu acho que pode dar bom, mano. Ó, vamos dar uma olhada. A gente tem 52% de chance. E a gente pode escolher o lado aqui, né? Esquerda ou direita. Fica bem no meio a meio, basicamente. Vou fazer algo antes que eu gosto de fazer. Às vezes que é o seguinte. Vim na caixa mais barata possível. Abri cinco vezes ela. Só pra pegar umas skins pra colocar no upgrade. E sei lá, a gente tenta algo antes de fazer esse upgrade. Pra ver como é que tá a nossa sorte. Um upgradezinho de 44%. Vamos ver. E... Deu certo. Então a sorte tá em dia. Acho que a gente pode mandar ver nesse upgrade aqui, velho. A gente pega essa skin que a gente acabou de ganhar. A gente busca. Encontra aqui a nossa sling shot. Eu vou dar mais um pouquinho. Só pra chegar em 60%. E eu vou mandar ver. Bora. Sling shot. A luva pra utilizar aí durante o Natal. Para que é minha. GG. Deu tudo certo. Com planejado. E pegamos essa luva aí. De 800 dólares. Uma luva de 4 mil reais. Eu lembro que eu tava com 1.800 dólares. Quando eu comecei. E se eu vendesse essa skin agora. Eu teria um saldo de mais ou menos 2.200 dólares. Então galera. Lucramos 400 dolinho, mano. Metade da luva. Muito top. Vou clicar aqui. Pra coletar. Já tem ela em estoque. Isso é muito bom. Vai chegar no meu inventário. Em apenas alguns segundos. Enquanto isso. Eu vou falar pra vocês aqui. Do Keydrop. E do meu código promocional. Lugin. Você pode coletar aqui. 50 centos de graça. Pra abrir caixas. E se você vier depositar. Aqui no Keydrop. Você pode estar usando meu código Lugin também. Pra ganhar o bônus na hora de depositar. E utilizar qualquer método de depósito aí. Então de crédito. Pix. O que você achar melhor. Ah. Tá valendo mais a pena ainda. Depositar agora no mês de dezembro. Porque você vai ganhar créditos de natal de graça. De acordo com o valor que você depositar. E você pode trocar esses créditos por esses 15 já. A oferta foi enviada. O que significa que já deve estar aqui. Beleza. Slingshot Field Tested. Eu vou inspecionar dentro do game. Pra gente descobrir o float da luva. E o desgaste. Porque o desgaste não tá necessariamente conectado só com o float. É conectado também com o pattern. Então assim. Uma slingshot muito boa. Tem o delta. Que é esse triângulo aqui. Pouco desgastado. E eu também preciso ver dentro do jogo. A parte que chega ali no antebraço da luva. Olha só. Agora é a hora da gente ver a luvinha cara. Aqui torcendo pra que a gente pegasse uma com float baixo. Mais perto de Minimaur. Acabou vindo uma que não tá com float muito baixo. Tá normal. Vamos dar uma olhada na luva. Hum. Bonita. Bonita. Slingshot. O delta da mão direita. Tá bem legal. O delta da mão esquerda tá um pouco ruim. E a parte que se aproxima ali do relógio. Tá bem desgastado. Mas a parte esquerda da mão esquerda que tá perto da pulseira. Tá pouco desgastada. É. Talvez eu fico com essa luva. Eu preciso pensar um pouco se eu aceito ou não a proposta. Mas a princípio também. Se eu quiser pegar essa luva. E depois vender. E pegar uma com float mais baixa. É só esperar sete dias. Ou então eu vendo também. Depois que passar o Natal. E volto a usar a minha superconductor. Tamo junto galera. A gente se vê no próximo vídeo. No canal. Deixa o like. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um abração. Falou.